Arte Fácil Arte Fácil A próxima é uma Maçãaaaam Elas são bem parecidas com o formato da cereja mas é claro que MUITO maior E é em formato redondo, não é assim mesmo? Elas são redondas E também um pedaço de uma melancia Isso mesmo, ela é redonda, com triângulo no topo com sementes E por último, e não menos importante, um Cacho de Uvas Começando com o zigue-zague das folhas e alguns círculos lado a lado, bem desta forma. E pronto! É a hora de pintar! Uau! Com a cor verde primeiro iremos pintar as folhas de todas as cerejas. E de vermelho... Você gosta de cereja? Eu também! Lindo! A seguir nós iremos pintar as bananas! De amarelo, pois as bananas elas são amarelas! Você alguma vez já experimentou banana com mel? É maravilhoso! Especialmente na vitamina! Marrom para as pontas das bananas! E as pintas! E agora o verde para as folhas da maçã! E o vermelho para a nossa maçã! É claro que podemos pintar as maçãs de diferentes cores! Então você pode escolher as cores que quiser! Mas eu vou escolher a suculenta cor vermelha para a maçã! Então, agora é hora de pintar a folha da nossa pera! Eu vou usar o verde claro para a nossa pera! Tomando cuidado para não pintar as bordas pretas! E está pronto! Vamos lá! A seguir o vermelho! Para a parte do meio da nossa melancia! Ai que delícia! Eu adoro comer melancia nos dias de calor no verão! E de verde é aqui! Por último, mas não menos importante, vamos pintar o nosso cacho de uvas de roxo! E as uvas também existem de cores diferentes! Vermelho, preto, verde, claro, escuro! E você pode pegar e escolher qual preferir! Eu gosto das escuras, porque elas são as mais doces! Mais um para colorir! E agora vamos pintar as folhas! Que linda folha temos aqui também! E lá vamos nós! Nós pintamos e desenhamos essas frutas! Você pode tentar em casa! Você pode tentar pausando o vídeo de uma vez ou outra! Boa sorte! Olá amigos e amigas, como estão? Espero que estejam ótimos! Iremos desenhar hoje um cacho de bananas! Estão prontos? Então vamos começar! A primeira coisa será desenhar o contorno E como sempre, reforçar o contorno do desenho Com uma tinta ou um marcador com uma ponta mais grossa E agora vem a parte mais divertida! Colorir Você pode colorir com marcadores Com pincéis Com aquarelas Ou qualquer coisa serve Mas desta vez eu escolhi o pincel E obviamente a cor mais apropriada para colorir as bananas É o amarelo Muito bem! Muito bem! Ah sim! Devagar para não borrarmos É isso aí! Você está indo muito bem! E mostra que você gosta de colorir Finalizada esta parte Vamos escolher uma cor mais suave Para preencher o interior das bananas Vocês já sabem que sempre tem que ter muito cuidado Ótimo! Ótimo! Esfumaremos as duas cores com muito cuidado E assim criaremos uma cor muito mais realista A união das bananas Iremos pintar um pouco de verde amarelado E com esta mesma cor que sumamos Iremos fazer o começo das bananas Então é assim amigos e amigas Que desenhamos e colorimos um cacho de bananas Até o próximo vídeo Olá crianças! Para um delicioso abacaxi Desenhe em formato redondo e curvo Para a coroa Desenhe três triângulos Bem desse jeito E último passo Cubra o abacaxi com linhas curvas E agora vamos fazer o mesmo cruzando as linhas Isso é muito divertido Desenhar um abacaxi é muito fácil Vamos para os toques sinais Fazendo mais triângulos na coroa E pronto! É hora de pintar! Vamos começar com a cor dourada Nós iremos fazer um divertido e colorido abacaxi E agora vamos usar o rosa E agora o verde Um pouco do rosto ficará muito bom também O laranja irá ficar perfeito E agora o azul claro E não vamos nos esquecer do vermelho Uau! Vamos usar o verde para a coroa Um pouco do rosto está Um pouco do rosto está E agora vamos nos esquecer do vermelho E agora vamos lá E agora vamos nos esquecer do vermelho E agora vamos nos esquecer do vermelho Nós fizemos um ótimo trabalho, uhul! Olha todas essas lindas cores! Um delicioso e lindo abacaxi! Espero que tenha se divertido! Olá amigos, como vocês estão hoje? Espero que bem! Hoje vamos desenhar e colorir uma das frutas mais refrescantes. Um morango! Estão preparados? Então vamos em frente! E a primeira coisa que vamos fazer será colorir o caule do morango com a cor verde. Muito bem! E a continuação? Com a cor vermelha. E iremos colorir o corpo do morango. Vocês já sabem que tem que fazer isso com muitíssimo cuidado, para não colorir a parte interna do desenho. E agora iremos colorir as sementes. E iremos fazer as sementes que o morango tem na parte de fora, ao contrário da grande maioria das frutas. E agora iremos fazer as sementes que o morango tem na parte de fora, e iremos colorir o interior com a cor amarela. E assim, amiguinhos e amiguinhas, foi como desenhamos e colorimos um morango. Tchau! Tchau! Olá crianças, adivinhem só? Nós iremos desenhar um dinossauro hoje! Isso mesmo! Vamos começar com os olhos, dois pequenos círculos, duas sobrancelhas, um pequeno chapéu. E agora vamos desenhar o corpo. E a parte do pescoço? E as patas? Isso! E os detalhes? Isso mesmo! Bom trabalho! E algumas listras no chapéu. Bochechas rosas, uma boca sorridente, o nariz. E nós daremos uma festa! Nós temos bexigas! Porque eu acho que hoje é aniversário do dinossauro! Fantástico! Isso! Algumas flores para decorar. Uau! O que você mais gosta para decorar um dinossauro? Talvez chapéus? Ou estrelas? Agora vamos pintar! Primeiro o dourado. E com roxo para o chapéu. E nós iremos fazer essas listras coloridas com certeza! Eu adoro esse chapéu! Vermelho para a língua. Azul turquesa para a última listra. Agora vamos usar o rosa para as bochechas. E para as flores. E o verde para a parte do corpo. Você sabe muitas coisas sobre os dinossauros? Você sabe os nomes dos dinossauros? Que tal tiranossauro rex? E que tal estegossauro? Branqueossauro! Vocês conhecem mais algum? Piderodáctilo! Há dinossauros voadores, dinossauros aquáticos, dinossauros terrestres, dinossauros carnívoros, dinossauros herbívoros. Existem diversos tipos de dinossauros. Existem diversos tipos de dinossauros. Que cor devemos pintar a nossa terceira bexiga? E que tal roxo? Uma ótima cor! E pronto! E com a cor turquesa para os detalhes finais. Voilá! E você tem um fantástico bebê dinossauro! Awww! Ei crianças, vocês gostam de gatos e unicórnios? Nós iremos te ensinar a fazer um gato unicórnio. Vamos começar com o contorno, as orelhas, o pelo, o nariz, o chifre de unicórnio. Que lindo! E as orelhas, os olhos, bochechas e o rosto fofo do gato. E agora vamos desenhar uma figura oval. Esse gato fofo agora está sentado bem dentro. E então, mais alguns detalhes da xícara. E a alça. Ah, que fofo! E a base da xícara. E o rosto da xícara. Sorrindo, é claro! Que xícara feliz! Vamos sinalizar com alguns detalhes. Patas. Manchas. Os detalhes da xícara. E um sorriso no gato. E os bigodes. E as sobrancelhas. Pronto para pintarmos! Sim! Vamos começar com o rosa brilhante. Vamos pintar o topo do chifre do unicórnio. E o amarelo. E o amarelo no meio dos chifres. E depois o turquesa. O turquesa vem a seguir brilhando. Ótimo! Vamos usar o vermelho. Vamos pintar a boca de vermelho. E com o rosa, vamos pintar o interior das orelhas. E as bochechas e o nariz. Ah! E as manchinhas. E as patas. Eba! Que lindo! Vamos usar o amarelo novamente. O amarelo irá para a xícara. Olha que cor brilhante tem esse amarelo. Brilhante, ensolarado, colorido e feliz amarelo. Você não amou isso? Qual cor você gostaria de pintar a sua xícara? E que tal o dourado? Você pode fazê-la multicolorida. Que fascinante! Pode fazer como desejar. Seja criativo. E então, com o verde, iremos pintar dentro da xícara na parte superior. E na parte inferior com o pêssego. E um pouco de roxo abaixo do verde. E com o vermelho para a alça. Uau! Isso está muito lindo! Que fantástico! O que vocês acharam, crianças? Vocês gostaram? Vamos usar de novo turquês. Eu amo essa cor. Ela é perfeita para o toque final. Lindo! E aqui nós temos um lindo gato unicórnio. E uma xícara de arco-íris. Ei, crianças! Adivinha o que é isso? Isso mesmo! É uma baleia! É isso que iremos desenhar e pintar hoje! Vamos começar contornando! Assim e vamos fazer os detalhes. A barriga, a nadadeira. Agora faremos as linhas. Linhas curvadas. O rosto. As bochechas rosadas. E as gotas de água que saem do buraco. Três gotas. Que lindo! Vamos pintar! Começando com o azul turquesa. Vamos pintar o nosso lindo corpo da nossa baleia. Você alguma vez já viu uma baleia? E que tal nos filmes? Você conhece alguma história que tem alguma baleia nela? E que tal o Jonas e a baleia? Você conhece? Ele é engolido por uma baleia e sobrevive lá por um longo tempo e depois ele consegue sair de dentro dela. E que tal o Frio Willy? Aquela que consegue voltar para sua família no oceano. Vamos pintar com muito cuidado no rosto. E pronto! Essas gotas de água podem ser azul turquesa também. Com o rosa agora, será para as bochechas rosadas, é claro. E com o roxo, vamos pintar o buraco que sai a água e as listras da barriga. E com o verde, nós iremos fazer um arco-íris na barriga dela. Por que não? Excelente! Vamos para o amarelo. Com que cor você costuma pintar a barriga das suas baleias? Vermelho? Ótimo! E nós temos uma linda e brilhante baleia! Que nada para cima e para baixo no oceano azul! Uau! Olá, crianças! Hoje iremos desenhar um caracol. Vamos começar desenhando o corpo do caracol e a concha. A boca. E, é claro, os olhos. Não é fácil? Agora é hora de colorirmos o caracol. Vamos usar o verde para o corpo. Eu gosto da cor verde. É muito bonita! Amarelo para a concha. Vamos usar o vermelho para a boca. E rosa para a pequena língua. Vamos usar o rosa escuro. Azul claro. E vermelho para as listras. Azul escuro. Roxo. Verde. Rosa. E vermelho para a listra. Pronto! O caracol está pronto para rolar na chuva. Olá, queridos amigos! Como vocês estão hoje? Acho que muito bem! Hoje vamos desenhar e colorir um filhote de cachorro com um osso na boca. Estão preparados? Então vamos começar! A primeira coisa que faremos será a cabeça. E a segunda coisa a desenhar será o corpo. Muito bem! Assim! Agora as patas. Muito bem! As patas dianteiras. O focinho. E os olhos. As orelhas. E um super osso. E isso assim! Está muito bom! Muito bom! E é claro que não podemos esquecer do rabo. Com uma canetinha ou tinta com uma ponta mais grossa do que o normal, passaremos muito bem pelo contorno do desenho todo. Muito bem! E agora vamos para o seguinte passo. Colorir. Vamos começar colorindo os olhos. E a continuação, a cabeça. Desta vez eu estou colorindo com canetinhas. São canetinhas com as pontas um pouco mais grossas. Mas você sabe que pode colorir com tintas, canetinhas, com lápis, com qualquer coisa que vocês tenham. Muito bem! E aí Muito bem, o corpo também iremos colorir com a mesma cor. Ou seja, marrom claro. Muito bem! Agora com uma cor marrom um pouco mais escuro iremos colorir as orelhas. Vocês gostam mais de cachorrinhos ou gatinhos? Para mim, na verdade, eu amo todos os animais. Mas se eu tivesse que escolher um animal, seria definitivamente o cachorro. Na verdade, eu já tive muitos cachorros durante a minha vida. E um muito parecido com este que estamos desenhando, que se chamava Odd. Bom, nós estamos fazendo isso muito bem. O focinho iremos colorir com marrom mais escuro, deixando uma parte sem colorir. E para finalizar, iremos colorir a cauda com a mesma cor. Não se esqueça de colorir o interior do nariz com a cor marrom um pouco mais claro. E assim, amigos e amigas, que foi como desenhamos e colorimos um cachorrinho com o seu osso. Até a próxima! Olá a todos os amiguinhos que nos assistem! Hoje iremos desenhar um animal. E esse animal é uma vaca! Iremos começar a desenhar a cabeça. E então, nós estamos desenhando os olhos. Continuamos desenhando o cabelo. E agora as sobrancelhas. Um chifre. Outro chifre. Uma orelha. E a outra orelha. O nariz. E agora a boca. Agora é a vez das patas. Primeiras da frente. E agora as de trás. Os quatro cascos não podem faltar. E umas manchinhas para que seja uma vaca de verdade. Agora reforçaremos o contorno da vaca. Muito bem! Vamos começar pelo que eu acho que seja mais divertido. Colorir. Eu escolhi a cor amarela porque eu amo essa cor. Mas vocês podem colocar qualquer cor. Laranja. Rosa. Verde. Azul. azul. Vocês sabem que existem muitas possibilidades. Eu comecei pintando a cabeça. Mas se você quiser colorir a outra parte primeiro, fique à vontade. Agora as orelhas. E o corpo. As patas. As orelhas. Com a cor laranja. Agora o focinho. Eu escolhi uma cor amarela um pouco mais escura. para destacar as manchinhas e o cabelo. E o nariz. E agora com a mesma cor marrom escuro, eu vou pintar os cascos. E os chifres com a cor azul. É verdade que existe uma vaca muito simpática. Olá, amigos e amigas. Como estão? Espero que estejam ótimos. Hoje, trarei um desenho muito internacional. Um globo terrestre. Estão preparados? Então pegue o marcador preto e vamos começar. A primeira coisa que fizemos foi desenhar a América. América do Sul, América Central e América do Norte. Agora a África. E a continuação? Europa. Com o marcador azul, pintaremos todos os oceanos e mares do planeta. Se não tiverem um marcador, não se preocupem. Podem pintá-lo com aquarelas, com tintas, canetinhas. Isso! Muito bem! Você já sabe que deve fazer isso com muito cuidado, para não colorirmos as partes que não queremos. Vocês sabiam que 70% da superfície do planeta Terra são de água? Ou não sabiam? Que é nada mais e nada menos que 70%. Ótimo! Agora com a cor verde, nós pintaremos os continentes. Eu comecei pela América do Norte. Agora, a América Central. E a continuação? A América do Sul. Europa. E a África. E a África. Vocês deverão prestar muita atenção Com bastante cuidado Como sempre E assim amigas e amigos Que nós desenhamos e colorimos o globo terrestre Até o próximo vídeo Para ver mais se inscreva no canal Arte Fácil